Bom pessoal, eu vou mostrar pra vocês que é uma receita super fácil, o Tene Alavódica. Primeiro a gente vai começar mostrando os ingredientes. Salsinha, manjericão, manteiga, alho, sal, pimenta calabresa, pimenta do reino de peito de frango. Aqui o Tene, uma vodka de boa qualidade. Eu sempre digo o seguinte, que a gente nunca deve colocar na sua comida uma bebida que você não come. Então se você vai utilizar um vinho, que utilize um vinho de boa qualidade, vai utilizar uma vodka, que utilize uma vodka de boa qualidade. E um pouco de farinha de trigo e o creme de leite fresco. Essa receita leva também um pouco de molho de tomate. Se possível, um molho de tomate pelate ou de tomate fresco que você possa fazer, um pouco mais encorpado. Bem, a gente estava se esquecendo um pouquinho de azeite. Esse azeite a gente utiliza no cozimento do frango, para que a manteiga não escureça. Você utiliza um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite na frutura do frango. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é colocar a sua massa para cozinhar. O Tene, para uma porção a gente utiliza em torno de 120 gramas, aqui no caso, são de 100 gramas de massa. Você utiliza água em abundância, com sal. Moxa um pouco a sua massa, para que ela não cole uma na outra. E aí a gente já passa para fazer o molho. Primeiramente, vamos temperar o frango. Sal, pimenta do reino e vamos passá-lo na farinha. Aqui você pode utilizar uma peneirinha para tirar o excesso da farinha de trigo e azeite. Uma colher de sopa de manteiga. O frango. Agora vamos acrescentar uma colher de chá de alho. A manteiga com alho dá um aroma fantástico. Agora você dá uma pondada com a bolsa. Deixe que o álcool evapore, né? E adicione uma xícola e meia de chá de creme de leite fresco. Após o creme de leite fresco, você vai adicionar duas colheres de sopa do seu molho preparado. Vai dar uma cor assim para a massa. Agora, uma pitada de pimenta calabresa. E vamos ver como é que está a nossa massa, né? Você deve procurar no supermercado uma massa de grano duro. Hoje, não só as importadas, mas já existem marcas nacionais fabricando a massa de grano duro, né? Que é aquela massa que você adquire um ponto al dente na massa, tá? Hoje já existem várias marcas nacionais produzindo esse produto. Trabalha com outro tipo de trigo, né? O trigo de grano duro. O trigo que dá esse ponto na massa fantástica, o ponto al dente que a gente está buscando. Então, com o tempo de cozimento em torno de 12 a 15 minutos, isso varia do seu gosto. Tem gente que gosta da massa um pouco mais al dente, tem gente que gosta um pouquinho mais macia, né? No nosso caso, a gente vai parar lá aí com a massa mais sal dente. Eu acho que já está no ponto, né? Você deve escorrer bem a massa, tá? Porque é um molho de creme de leite, né? Você não deve misturar a água ao creme de leite. Por último, né? A gente vai adicionar um manjericão. Um manjericão fresco, se possível. Se você não tiver, use mesmo um desidratado que dá um sabor muito especial nessa massa, tá? E o ideal é que você, se você tem um manjericão fresco, que prepare o ovo antes de servir. Porque aí sim, ele mantém todo o aroma e todo o sabor da frescura do manjericão. Pode temperar com um pouquinho de sal, para corrigir o sal, né? A seu gosto. Como vocês podem ver, ficou assim o molho bem cremoso. Para terminar, você pode decorar com uma salsinha, um bom pão italiano para acompanhar. E aqui está o penna na vodka. E aí 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 E aí